Música A palavra música vem do grego. Significa uma sucessão de sons e silêncio organizada durante um certo tempo? Diversos autores consideram a música uma expressão humana e cultural. Neste bloco, acompanhe o quadro Vitrola. Música Fábio Dantas, o nome já faz parte do cenário artístico de Campina Grande. Formado em medicina, na música, ele descobriu sua vocação artística. Aos 5 anos de idade, ainda um menino aprendeu a tocar piano observando a mãe, Dona Norma, a tocar. Neste cantinho, sentado ao piano que a mãe dele ganhou de presente ao completar 15 anos de idade, Fábio se vê encantado. Foi uma paixão à primeira vista. Não se apega às partituras, porque a música corre em suas veias e tudo flui naturalmente. Uma relação de amor entre ele e a música que acabou motivando Fábio a compor. O CD sobre amigos é a prova concreta dessa descoberta. O CD traz 15 faixas, todas contendo notas, melodias e letras inspiradas na amizade. Fábio, como nasceu o CD sobre amigos? Olha, ele nasceu, na verdade, da realização de um sonho muito antigo. Desde que eu comecei a trabalhar com música, mostrar música, subir nos palcos, isso já vai desde 1987 aproximadamente, eu tinha algumas ideias de composições, mas ainda não achava que tinha maturidade suficiente para mostrar às pessoas. E, ao longo dos anos, eu fui fazendo algumas parcerias com Fidelia Cassandra, com Geraldo Pinto, com alguns outros amigos até mais recentes, e tinha também algumas composições minhas que eu achava que poderiam vir interessantes. E comecei a mostrar em casa, em reuniões de família, e as pessoas começaram a achar interessante, alguns cantores ouviram e acharam interessante. E aí eu resolvi partir para essa ousadia de fazer o Sobre Amigos, que é um CD temático, na verdade, como o próprio nome já diz. Ele enfoca aspectos da amizade, amizade no sentido mais amplo do termo, porque eu acho que é um sentimento que permeia todas as relações, não só os amigos, mas os amantes, os namorados, os colegas de trabalho, todos eles têm amizade no meio. Então, é um CD, se você pegar todas as faixas, eles tratam um pouco dessa questão das relações humanas, em todos os seus aspectos. Então, para mim, desculpe eu ser repetitivo nesse tipo de colocação, mas eu acho que não tem outra forma de dizer. É o nascimento de um filho, realmente. É uma coisa que você traz a vida toda, você vai, ao longo dos anos, se aprimorando, ouvindo muita coisa, você vai criando suas próprias considerações críticas, principalmente, e um belo dia você acha que precisa mostrar. Fábio, o CD tem 15 faixas, todas são composições suas. Qual delas é mais especial para você? Olha, eu poderia dizer que a música que mais mexe comigo é a música chamada Incerteza. É uma música que é música e letra minha. Na verdade, as 15 faixas têm algumas com parceiros. Incerteza, música e letra minha. E é uma interpretação belíssima. Quem tiver o CD, com certeza, vai ouvir na voz de Cida Lobo, que é uma cantora maravilhosa, que é uma amiga, na verdade, minha. Fomos contemporâneos em colégio, enfim. E a Cida me deu o prazer de participar desse CD. E é uma música que fala sobre os conflitos internos que a gente tem ao longo de uma vida toda. No próximo bloco, acompanhe os bastidores com o casal Gabi Marca Volcante e Cate Virginia. E é uma música que a gente tem ao longo de uma vida toda.